A gente fica de tabaco Música Moça, te espero amanhã Música bonita retada Se o cabra não chorar com essa música Eu choro no lugar dele Mamãozinho com açúcar Esse dedilhado aqui Olha pessoal, assiste o vídeo até o final Que tem uma promoção especial só para quem é inscrito no canal Você vai escolher a música Dos seus sonhos que você não encontra na internet Que você tem vontade de aprender a tocar Eu vou gravar essa aula Gravar o vídeo dela completo e vou te mandar pelo WhatsApp Por um valor simbólico Assiste o vídeo até o final que tem uma promoção especial para vocês Valeu galera, vou explicar para vocês aqui Então o tom dessa música é Lá menor Certo? O dedilhado são dois violões fazendo Um faz a voz da tônica E o outro faz a terça Certo? A sequência da harmonia é Lá menor Mi Né? Mi maior E Lá menor Então você vai fazer o seguinte A primeira voz do dedilhado Você vai colocar o seu dedo 1 Na quinta casa Pressionando a terceira A segunda corda E a primeira corda E você vai bater a tônica Na quinta corda Que é a Lá O dedilhado vai ser assim Vou chegar até pertinho Pegou a nota aqui Vou chegar aqui bem pertinho Com a mão aqui Para você pegar o dedilhado Vai ser assim Primeiro com a tônica Acabou Você só vai repetir Devagarinho Viu? Mais uma vez Bem devagar Tá vendo? Bota essa posição aqui Fica melhor para você dar uma olhada Aqui ó E você vai ficar repetindo Esse dedilhado Vai ser nesse início todinho É o mesmo dedilhado Só muda os acordes Então Você pegou aqui Com esse dedo aqui Dedo 1 Que fica na quinta casa A pressionada A terceira corda A segunda E a primeira E a tônica na quinta Na quinta corda Certo? Você vai fazer duas vezes assim Viu? Duas vezes Como eu te ensinei Aí você vem para cá Como você vai fazer esse acorde? Você vai botar o dedo 1 Você vai botar o dedo 1 Na terceira corda Na quarta casa O dedo 2 Na segunda corda Na quinta casa O dedo 3 Na quarta corda Na sexta casa E o dedo mindinho Na primeira corda Na sétima casa Então fica assim O formato Do acorde Tá vendo? Aqui ó Como é que fica Tá vendo? O dedilhado vai ser o mesmo Da mesma forma Assim ó Só que você vai pegar Aqui da quarta corda Tá vendo? Vai repetir duas vezes Devagarinho Pronto Esse acorde Agora nós vamos mudar de acorde Vai ser esse pra cá Vai continuar no mi Certo? Só que vai colocar a sétima aqui Você coloca o dedo 1 Na quarta corda Na segunda casa Dedo 2 Na segunda corda Na terceira casa Dedo 3 Na terceira corda Na quarta casa E o dedo mindinho Na primeira corda Na quarta casa também E você vai repetir O mesmo dedilhado Tá vendo? A mesma coisa E você vai parar Aqui Onde você começou Tá vendo? Você vai parar aqui Ou você faz aqui ó Que já vem da outra parte Do dedilhado Que eu vou ensinar Que você vai colocar O dedo 1 Na segunda corda Na terceira casa E o dedo 3 Na terceira corda Na quinta casa E você vai bater A quinta corda primeiro Ó Ó Quinta corda primeiro Terceira E a segunda Ó Viu que eu fiz uma vez Coloquei o dedo mindinho Aqui na segunda corda Na quinta casa Você vai repetir Duas vezes ó Ovo Tá vendo? Você vai fazer isso aqui Depois que você sair daqui ó Você faz isso aqui ó Ó Tá vendo? Viu? Então Essa foi a primeira parte Você vai decidir Qual que você vai parar primeiro Ou você para aqui Você para aqui Que é o último acorde O ele começa a cantar Ou você para aqui Tá vendo? Então vamos pra outra voz agora É interessante Que vem pra cá pra baixo Ó Você vai botar Vou até chegar a câmera aqui Um pouquinho mais pra perto Né? Vocês não precisam ver Minha cara feia Na câmera não No vídeo não Interessante É só os dedos mesmo Você vai colocar O dedo 1 Na terceira corda Na nona casa Dedo 2 Na quarta corda Na décima casa Dedo 3 Na segunda corda Na décima casa E o dedo mindinho Você vai ter que abrir O dedo mindinho aqui Pra primeira corda Décima segunda casa O dedilhado vai ser o mesmo Que eu ensinei pra você No início Ó Duas vezes Aí o outro acorde Que vai ser o mi com sétima Você vai fazer isso aqui Ó Sempre o dedinho Sempre o dedinho na oitava O dedo 1 Na terceira corda Na sétima casa Dedo 2 Na quarta corda Na nona casa Dedo 3 Na segunda corda Na nona casa E o dedo mindinho Na primeira corda Na décima casa O dedilhado vai ser o mesmo Ó Duas vezes Aí você vai mudar pra cá Pro outro Continua com o mi com sétima Você só vai usar a terça Aqui Essa nota aqui Que o sol sustenido É a terça de mi E você vai repetir isso aqui A mesma coisa Coloca dedo 1 Na segunda corda Na quinta casa Dedo 2 Na quarta corda Na sexta casa Dedo 3 Na terceira corda Na sétima casa E você vai fazer Esse dedilhado aqui Assim ó Ó Ó Tá vendo? Quando você chegou na terceira corda Você vem com o dedo mindinho K pra primeira corda Pra oitava casa Então eu vou fazer bem devagar Pra você me acompanhar Ó Aí você terminou O dedilhado aí Certo? E aí você vai fazer Aquele acorde aqui ó Que é o primeiro Que eu te ensinei Lembra? Do dedo 1 Na quinta casa Pressionando A terceira corda A segunda E a primeira Então fica Então essa voz Vai ficar aqui ó Vou fazer bem devagarinho Pra vocês Ok? Vamos lá Ó Ó Ó Acho que fugiu da câmera Fugiu aqui né Um pedacinho do dedo aqui Mas vocês conseguirem entender aqui né Vou fazer mais uma vez devagarinho Vocês aqui com paciência né Até vocês pegarem Então vamos lá ó Essa posição aqui fica melhor Ó Ó Moça Tá vendo? Te espero amanhã Viu que eu ensinei pra vocês Na primeira Primeira vez Na primeira parte Dos acordes Então é isso aqui Essa é a sequência Então pessoal Já vai logo deixando o seu like né Que isso é muito importante Pro crescimento e a permanência do canal Isso é muito importante né Mamãozinho com açúcar ó Pra vocês Essa música A música mastigadinha Se você quiser a música completa Só você mandar uma mensagem pra mim No WhatsApp Certo? No meu WhatsApp Por um valor simbólico Certo? Vai ser um valor simbólico Que nós vamos combinar O que você quiser aprender a tocar Certo? Desde o de Desde da Da música romântica Do sertanejo raiz Né Do sertanejo universitário Do forró Do reggae Música O que você quiser aprender Eu ensino pra você Né Da forma mais fácil Prático Simples e rápido Certo? Vou gravar o que você quer aprender E vou mandar o vídeo Pelo WhatsApp Por um valor simbólico Entre em contato comigo aí Com o meu WhatsApp Que tá aqui embaixo Na descrição do vídeo E ative o sininho Para que você possa receber As notificações dos vídeos Não esquece de ativar o sininho não Ok? Deus abençoe a todos pessoal Conto com vocês Valeu Deus abençoe Eu tava em cerca